Boa tarde Chagas, você que acompanha o Balanço Geral, vamos falar de um caso bem triste que aconteceu na madrugada deste domingo. Aqui em Sorriso, no bairro São Mateus, o corpo de bombeiros recebeu uma denúncia por volta das 4h40 da madrugada deste domingo de que uma mãe de 23 anos teria saído de casa para consumir álcool e teria deixado as três crianças, duas crianças e um bebê em casa. Eles que estariam chorando e um vizinho viu essa cena, ligou para o corpo de bombeiros. Acontece, Chagas, que muitas pessoas questionam qual o papel do Conselho Tutelar nesse momento. E muitas pessoas começaram a hostilizar o Conselho Tutelar e o papel dos conselheiros aqui em Sorriso. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com a Salete Estries, que ela que é conselheira tutelar, estava de plantão na madrugada deste ocorrido. Salete, o que aconteceu e o que está acontecendo aí nas redes sociais? Muitas mensagens negativas a respeito do trabalho de vocês aqui em Sorriso. Olha, aproveitando a oportunidade, é bem importante a gente falar sobre a nossa atuação do Conselho Tutelar e sobre os últimos acontecimentos. O Conselho Tutelar a gente fica sempre de plantão. Todos os dias tem uma conselheira de plantão. Neste último sábado, na madrugada para domingo, era por volta de 4h50 da manhã, eu recebi uma ligação do corpo de bombeiro relatando o caso das crianças e de abandono de incapaz. Duas crianças e um bebê. O bombeiro passou a situação que já estava na residência, que foram solicitados por um usuário, que tinham já aberto a casa, e até teriam tentado contato com uma senhora que se intitulava avó materna das crianças, mas que não estava em condições de ficar com os pequenos. Nesse momento, eu expliquei que a gente fica em casa, liguei para a minha colega, liguei para o motorista, para a gente ir até o endereço que o bombeiro passou. Mas antes que a gente tivesse saído de casa, o bombeiro retornou a ligação dizendo que apareceu uma tia no local e que essa tia estava em condições de ficar com as crianças. Foi feita as orientações por telefone, até porque o abandono de incapaz é um crime, precisa ser formalizada a denúncia. Nós, conselheiros, recebemos a denúncia, a gente comunica a notícia de fato ao Ministério Público, onde essa família vai ser, a mãe vai ser representada, vai responder pelo crime, e a família vai ser acompanhada pela rede de assistência. Até porque, quando o conselho precisa ir até o endereço para pegar as crianças e levar para o serviço de acolhimento, é só num caso extremo, quando você não encontra familiares que possam estar ficando com as crianças, até para não repetir as crianças serem revitimizadas novamente. Porque, quando ela está no antro familiar, com o familiar, com o vizinho ou com uma babá, a criança fica mais tranquila. Então, os procedimentos são feitos dentro da legalidade e o conselho tutelar não vai lá para pegar a criança para levar para o serviço de acolhimento quando não há necessidade. Porque, quando é um abandono de incapaz, quando esse pedido chega primeiro ao conselho tutelar, a gente vai até o endereço, solicita a presença da polícia, pois a gente não tem a prerrogativa de estar arrumando uma porta e adentrando a uma casa. Então, isso é flagrante da polícia militar, tem que ser feito o registro até então, porque, senão, a gente responde por isso. E tudo é feito dentro da legalidade. O nosso telefone de plantão é 9715 9077. A gente está de plantão todos os dias. Temos a sede do conselho também, que funciona durante a semana, os horários comerciais. E sempre que a família ou os vizinhos estiverem suspeita de alguma criança sendo vítima de algum tipo de violência, tanto por parte da família ou por abandono de incapaz ou negligência, o bom que seja feita a comunicação ao conselho tutelar. Não necessariamente espere as coisas acontecerem. Não necessariamente espere as coisas.